Olá, tudo bem? Eu sou Raquel Bauer e está começando o FURB Notícias. Duas artistas de Blumenau, formadas pelo curso de teatro da FURB, lançam nesta quarta-feira um curta-metragem. Pedral, como o filme foi intitulado, foi produzido com recursos da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. Acompanhe. Eu estou aqui com a Andy Rodrigues, que é uma das idealizadoras do curta-metragem Pedral. Andy, fala um pouquinho para a gente sobre essas imagens que nós acabamos de assistir. Então, essas imagens, elas estão bem do começo do curta. A gente começa com ela junto com a trilha sonora, que é composta pela Belli Bertaglia, né? A trilha sonora original, ela faz também a montagem. E todo esse comecinho, ele vai ditando muito os lugares que a gente quer chegar com a poesia do curta, assim. Ele é bem um retrato do que é essa experiência do curta. A gente tenta trazer um pouco da nossa locação, que é essa pedreira, né? Ela e a relação do corpo de mulher, que ditam basicamente a linha de onde Pedral vai, né? De onde Pedral quer comunicar e conversar. E vocês fizeram curta-metragem agora durante a pandemia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que trata esse curta-metragem. E também como é que foi para vocês produzir, filmar todo um filme, né? Durante a pandemia. Foi um desafio muito grande? Então, foi. Foi ou não foi? Assim, foi incrível. Foi um desafio gigantesco, ainda está sendo. Mas era uma vontade muito grande que eu e a Sabrina tínhamos de transformar Pedral em um curta-metragem. A gente sempre foi muito cinéfala. Nós somos amigas há muito tempo e trabalhamos há um bom tempo juntos também. E nós moramos juntas. Então, isso foi uma facilidade na hora de gravar, porque a gente podia trabalhar diariamente juntas e pensar e construir. Então, toda a construção, idealização, pensar na fotografia dele foi algo muito natural e orgânico que foi acontecendo entre a gente. E o mais difícil foi a hora de gravar de fato, assim. Porque a gente teve que fazer toda uma viagem para chegar na locação só nas duas. Não tinha como contar com o resto da equipe por conta do corona. Então, foi bem intenso. Foi uma diária toda que a gente fez com o plano de gravação. Mas foi de seis da manhã às seis da tarde, intensamente nesse processo, assim. E onde que é essa locação em que vocês gravaram? Nós encontramos essa pedreira em Corpá. Nós fizemos várias pesquisas, já tínhamos algumas referências. E a gente foi atrás dessa pedreira específica, porque ela foi explodida com dinamite há muito tempo atrás. E desse lugar, que era uma pedreira, que depois tinha essas pedras esquecidas, formou esse lago. Então, toda essa relação da pedra abandonada e da vida que vem ali, por exemplo, no lago, tem muito peixinho. Era muito engraçado. Enquanto eu gravava, às vezes, vinha uns e tinha uma beliscada aqui, e sentia eles passar e ficar séria no meio daquilo, dando texto. Foi uma experiência muito gostosa no meio disso tudo que a gente está vivendo, assim. E, para a gente, essa relação da pedra com a vida, com esse movimento que até a pedra encontra, fazia todo sentido, faz todo sentido dentro do que Pedral propõe, assim. Andy, e você e a Sabrina Martendal, que é outra produtora do curta-metragem, vocês são formadas em teatro aqui pela FURB. Como é que surgiu essa vontade de fazer um filme curta-metragem? Como veio a pandemia e todo o nosso formato foi para a tela, a gente decidiu, então, mergulhar nessa experiência e construir, então, curta-metragem. A partir daí, a gente começa, então, a idealizar o Pedral, que gera um texto de teatro. A gente começou a idealizar e trazer ele todo para a tela. Então, ela fez um roteiro novo, pensando nessa linguagem, né? Ampliamos e começamos a pensar nesse enredo, sem deixar o lado experimental e poético que tem da dramaturgia, assim. Então, para finalizar, eu vou pedir para você convidar todas as pessoas que estão nos assistindo para acompanhar a Pedral. Com certeza. Convido a todos para, nessa quarta-feira, às 8 horas, estarem com a gente no YouTube, no Facebook, acompanhando a estreia de Pedral. E fiquem, porque vai ser uma experiência única. É uma linguagem diferente, que está sendo experimentada. E depois do curta, a gente vai ter um bate-papo com um elenco de convidados especiais. Também vai estar eu, a Sabrina, falando sobre como foi esse processo. E toda a programação de Pedral conta com acessibilidade em Libras. Tanto curta-metragem, quanto a conversa depois vai estar sendo traduzida em tempo real. É isso, então, hein? De agradeço muito a tua participação. Obrigada, obrigada a você. Então, lembrando, o filme estará disponível hoje no YouTube a partir das 20 horas. O link está na descrição do vídeo. Gostou da matéria? Então se inscreva no nosso canal de YouTube, youtube.com.br furbtv. Nos siga no Instagram, arroba jornalismo furbtv. E curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br furbtv. Lá você encontra mais conteúdos como esse. Transcrição e Legendas Pedro Negri